E aí, loucos por carros, beleza com vocês? De boa, é isso aí. Então aí, mais um dia, hoje é terça-feira, vamos aí rumo à faculdade, trocando aquela ideia marota. Então, galera que se acharam aí da S10, já assistiram o vídeo dela, muito legal, né? Felizmente ela perdeu uns equipamentos aí e tal, o farol de projetor e tudo mais. Acho que pelo valor também poderia ter mais airbags, como eu disse e tudo mais. Mas sem dar muitos, chama pós-spoilers, né? Que o vídeo já tá no ar, acessem lá e dê uma olhada no vídeo. Então, o lance é o seguinte, estamos aí com planos, olha a engraçadinha, olha a belezinha aí, esse é o espertão. O lance é o seguinte, estamos aí com planos bacanas, aliás, duas coisas pra falar, né? Eu e o Diego estamos com uns planos legais, a gente vai deixar por enquanto no ar. Tomou uma acelerada na orelha, olha o final. Enfim, planos aí que vocês vão gostar bastante, né? Dos canais, filé. E segunda coisa que... Ai, tio... De nada. É, ele agradeceu, tá, galera? Enfim, é... Ah tá, gostou, tô viajando aqui, tô concentrado, fica foda. Enfim, é... Vai chegar a manutençãozinha do Azira aí, que provavelmente eles vão querer saber que é a troca dos amortecedores dianteiros do Azira. Que já estão zoados. Zoados não, né? Tipo, já estão cansados, já tá na hora de trocar, né, pessoal? Inclusive o pneu eu acho que já tá comendo errado por causa dele. Já tá muito cansado. Tá estourado, hein? Adorei, tá muito cansado a suspensão. Aí eu vou fazer a troca. Já comprei as peças, depois eu vou fazer todo um balanço do preço, onde eu comprei, marcas que eu comprei, etc. Que tem que comprar também os kits de coxinho, batente, coifa. Então, assim, não é só amortecedor. Você tem que acabar trocando tudo, né? Porque senão dá barulho. Mas enfim, depois eu passo pra vocês tudo certinho. Vou esperar chegar. Comprei ontem, né, segunda-feira. Vou esperar chegar. Deve chegar ainda até o... Até sexta ou segunda-feira que vem deve chegar. Ai, filha. Pra é assim. Enfim, é isso aí. Olha os caras cortando gramas. Sem proteção. É... O jeitinho que eu gosto que quebra o meu vidro. Bando de capaço. Mas enfim, vamos lá. Sem treta, Gustavo. E eu achei bem em conta, né, galera? Esse tipo de manutenção. Ainda mais pra você tentar tudo estar importado. A galera às vezes também fica assustada e tal. Ah, vazio ali, isso, azio aqui. Falei, meu... Não é muito bem assim, né? Tem que... Tem que ver certinho aí. O que que é, o que que não é. Mas é isso aí. Então eu vou passar a atualização pra vocês logo. Que eu recebi as peças. E o que vocês acharam dessa posição da câmera? Eu posicionei ela no teto solar, tipo, como eu sempre posiciono. Mas eu coloquei ela mais aí pro lado de você. Tipo, lá do passageiro. Acontece. O retrovisor aqui eu percebi, né? É... Que tampa muito. Putz, eu acho meio chato que o vídeo parece que fica... Deixa eu ver. Fica sufocado. Enfim... É... Aí fica meio sufocado. E nessa posição, ela pega o mesmo ângulo, só que ela pega aqui, ó. E vocês conseguem ver mais pra frente como é que é. Então eu achei bem legal. Ó um 406 da Argentina aí, galera. Se quer eu mostrar. O cara tá chinelando, velho. Foda-se, tá ligado? Então é isso aí. Show da bola. Vamos que vamos. Nossa senhora. Vamos pegar a rodovia. E aí, galera. O Azira, eu completei o tanque dele. Foi no sábado. E... Rodei na frente da São Paulo, lá do encontro do Azira Clube e tudo mais. Tá fazendo média de 9.8. Isso agora, que eu rodei ontem, segunda-feira, e hoje na cidade, né. 9.8 litros a cada 100 quilômetros. Deve dar um pouquinho mais de 10, né. 10.1, 10.2. Mas isso é a média mista, né, digamos assim. E meu percurso diário agora, tipo assim, eu ando muito na cidade lá. Só que, assim, com a prestação, eu pego a estrada aqui, entendeu? Pra ir pra faculdade. Então, acaba que... Que valendo aí, né. Então, fica bem misto. Então, o consumo do Azira, ele acaba ficando bem... Bem interessante pra mim, né. Que tá nesse percurso. E... E, galera, o pessoal tá perguntando. Tem que passar enchendo o saco naquele vídeo lá do Nitro ABD2. Lá, os babaquinhos lá. Desculpa o jeito de falar. Porque meus inscritos, eu sei quem são, entendeu? Babaca de plantão, tem mesmo, entendeu? Babaca de plantão... Chega só pra comentar um vídeo, entendeu? Escrito meu, não. Escrito meu já é diferente. Vocês são... Outro patamar. Mas vamos lá. É... Falando dos babacas agora. O negro acaba falando. Ah, e você não passa feedback? Não, galera. Eu falei aí. Eu falei, entendeu? Eu já falei que aquele Nitro ABD2, na minha visão, né. Opinião. Sincera opinião. É... Sei lá, velho. Um curtinho, entendeu? Deu pau duas vezes no meu carro. Não sei se foi realmente muita coincidência. Sei lá. Mas enfim, eu acabei tirando. Só que acontece. O Azira, eu descobri lá no encontro do Azira. O Azira, ele acabou ficando com o mapa. O meu carro tá com o mapa do Nitro ABD2 lá. Ainda tá fuçado. Por que que acontece? O Azira tava vendo. Quando você tá andando e joga no neutro. E corta o giro, ele trava em 5 mil. Isso no original. O Nitro ABD2 já liberou isso. E o meu 0 a 100 tá mais rápido do que o dos outros. O pessoal falando. Ah, não. O meu 0 a 100 desse modelo de Azira. Com esse motor em câmbio. Faz 8,5. 8,3. E, galera. O meu, eu não consigo fazer mais de 7,6. 7,5. O meu faz isso. Cheguei a fazer 7,4. 7,5. 7,6. E, cara. O meu Azira, depois que eu coloquei esse chip. Não fez mais de 8. Então, assim. Eu, sinceramente, acho que... Pô, tô começando a mudar. Tô achando que mudou alguma coisa. Mudou, entendeu? Mas ele tá sem agora. Agora já vendi e tudo mais. Mas ainda acho que tá com o mapa do... Pode ser que esteja, né? Mas eu sei que o Azira tá andando mais do que os outros do mesmo motor, câmbio, ano. Então, estranho, né? Então, pode ser que esteja realmente com esse mapa aí. Alterado. Ah, e o escape, Gustavo? Não, o escape não tem nada a ver, galera. O escape realmente é só barulho. Mas, enfim. Bacana, né? Saber de umas coisas. E é isso aí. Eu vou seguindo o rumo à faculdade. Prestar atenção na estrada aqui. E é nóis, galera. E depois vocês me falam aí o que vocês acharam dessa posição da câmera. Eu, particularmente, acho melhor já dando uma olhada. Beleza? Então, forte abraço pra vocês, galera. E a gente se vê na próxima. Valeu, fui!